Boa noite, galera. Que legal ver isso aqui cheio de novo. A última vez que eu vim aqui estava assim também. E é muito legal estar aqui com vocês, voltando para cá. Deixa eu dar licença para ela terminar aqui. Gente, eu vou falar de ciência nessa nossa próxima uma hora juntos. E nesse papo eu vou... Mas de ciência de uma forma mais descontraída um pouco. Vou trazer uma coisa um pouco mais solta. Mas obviamente com algumas coisas que eu vou deixar de reflexão. Porque eu acho que são importantes no momento que a gente está vivendo agora. Acho que já foi apresentado o suficiente. Então eu não preciso ficar prendendo agora nisso. No meu dia a dia, eu sou um cientista de dados. E é um pouco disso que eu queria que vocês saíssem daqui com uma ambição. De quem sabe trabalhar nessa área. Ou aprofundar, ou usar essa área de uma forma mais ativa do que é usada hoje. No meu dia a dia, o meu habitat natural. São laboratórios. A gente fica dentro dos nossos laboratórios. Eu e meu time cientista de dados. Nesses laboratórios, são laboratórios de dados. Então até quando a gente estava falando ali. Como assim ciência? É, ciência de dados. É disso que a gente está falando aqui. E dentro desses laboratórios, a gente fica produzindo, ajudando a clientes do mundo todo. A gente tem hoje vários desses laboratórios espalhados. E ajudamos a clientes a construir os laboratórios deles. O que eu vou trazer para vocês aqui. Esse é um dos nossos laboratórios. Esse fica em São Paulo. A gente chama ele de Michel Control. E é um espaço que a gente tem para consumo e uso de dados em tempo real. A gente estuda três coisas nos nossos laboratórios. A primeira delas é como é que os dados são transformados em informação. E hoje eu estou com a camiseta. Acabaram de comentar aqui dentro. O Tonico acabou de falar do Data for Good. Que é o racatão que a gente tem aqui. Traz para cá. Levou já para Natal. E agora vamos para Brasília da próxima vez. que é onde a gente passa exatamente, ensina a usar o método de transformar dados em informação. Nós estamos usando dados de saúde aqui na região. Então é bem bacana isso. Tem 12 grupos já trabalhando. Amanhã a gente vai ter a banca disso. Depois eu vou chamar no final uma galera aqui para comentar um pouquinho. O segundo bloco é sobre consumo de informação. Será que o jeito que a gente consome informação não é saudável? Será que a gente consome informação de uma forma mais adequada? A gente vai dar uma navegada nisso hoje. E o terceiro é se dados realmente ajudam as pessoas no dia a dia delas. Esses três blocos a gente vai passar durante as nossas conversas. Eu vou deixar para vocês o link. Porque depois vocês vão perguntar. Tá, mas onde é que eu acho essas coisas? Capralab.com Onde vocês acham todas as informações, atividades e coisas que a gente está fazendo por aí. Essa é a nossa bandeira que a gente carrega sempre. A gente diz que a gente tortura os dados até que eles confessem alguma coisa válida e importante para a gente. E é isso que a gente tem como mantra lá dentro do Capralab. E é isso que a gente usa para trabalhar. Bom, vamos para o conteúdo. O que a gente trouxe aqui, ou o que eu trouxe e separei dentro dos nossos laboratórios para trazer para vocês, tem algumas coisas bem profundas e algumas coisas, obviamente, mais divertidas um pouco. Mas a gente está vivendo num mundo inundado de dados. Então, eu trouxe dez reflexões ou dez coisas que a gente está estudando dentro dos laboratórios para dividir com vocês. Eu queria que isso realmente abrisse a cabeça de vocês. E quem sabe vocês não vão escolher uma dessas disciplinas para se aprofundar e fazer alguma coisa legal com a gente lá. Eu adoraria. Bom, vamos para a primeira delas. A primeira delas é a questão do caos. O primeiro ponto que eu queria destacar é que a gente está vivendo um momento muito diferente como sociedade por causa dos dados. Acontece que a sociedade, antes da internet, gerava uma quantidade muito limitada de dados. Imaginem pesquisas. A gente tinha poucos sistemas. A gente tinha pouca tecnologia, sensores. Depois que a tecnologia veio, isso deu um boom. A gente começou a consumir e gerar uma quantidade absurda. Nesse momento, vocês estão sentados aqui, todos com o smartphone no bolso. E nesse smartphone que vocês estão no bolso ou na mão, está gerando um monte de dados. Esses dados estão ficando em alguma nuvem, em algum lugar na internet. E alguém está consumindo essa informação. Alguém está usando essa informação para gerar uma publicidade, um produto, melhorar uma comunicação. Ou até, quem sabe, eleger um político. Então, essa informação toda que está ficando, no final do dia, é consumida por alguém. Qual é que é o problema disso? Imaginem, só a gente sentado aqui gerando informação. Como é que a gente organiza essa informação para consumir? Como é que a gente estrutura tudo isso para ser consumido? O que a gente está vivendo hoje, como sociedade, é um momento muito legal. A gente tinha pouca informação, e a gente está muito empolgado com o momento que a gente está vivendo, porque a informação está crescendo e a gente está tendo mais acesso à informação que antes. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, tá? Por muito tempo, por muitos anos, a informação ficou restrita ao topo da pirâmide. Políticos, grandes empresários, quem tinha mais dinheiro tinha acesso à informação antes do que os outros. O que a internet fez foi quebrar a pirâmide. Ela trouxe para a base da pirâmide. Todo mundo recebe a informação no mesmo tempo. Por que a gente está vendo toda essa transformação na política nacional hoje? Porque todo mundo recebe a informação ao mesmo tempo. Não tem mais como se esconder. A informação é distribuída por um indivíduo ou por a sociedade como um todo. É legal isso para a gente e nos gera até uma sensação de poder, né? Quando a gente olha para isso, eu tenho uma capacidade maior do que eu tinha antes, afinal, informação é uma fonte de poder, né? Então, afinal, agora a gente pode fazer mais coisas. E esse é o conceito de Big Data. Big Data é o momento que a gente está vivendo de um grande crescimento de volume, velocidade e variedade de dados. Ele está trazendo algumas coisas junto com ele, que são algumas discussões, a gente vai passar por algumas delas aqui, como privacidade e até a veracidade dos dados que estão circulando. Mas, como que a gente usa esse Big Data, né? Como é que a gente entra lá e extrai isso? Como é que a gente vai consumir tanta informação disponível? Ela está por aí, mas como é que a gente vai consumir isso? E aí a gente entra no momento que a gente está vivendo hoje como sociedade. A gente sempre quer consumir mais informação. Então, a gente chegou num ponto de caos. Afinal, a quantidade de informação que eu gostaria de consumir, a minha capacidade humana não permite. A linha cinza, mais escura, que vocês estão vendo, que cruza, é a nossa capacidade humana de consumo. E aquela linha amarela é a de informação disponível. Então, o que aconteceu é que a gente está vivendo uma certa ansiedade. Uma ansiedade de consumir mais informação, aprender mais, saber mais, e, ao mesmo tempo, a gente não tem como armazenar e fazer tudo isso nesse momento. Todo mundo, ou gosta de tecnologia, ou está ligado à tecnologia, já talvez tenha passado por uma tela dessas. É a famosa tela azul do Windows. Eu estou usando ela aqui em outro contexto, que é o que está acontecendo com o nosso cérebro. Nosso cérebro está passando pelo mesmo que a máquina, o Windows, lá passa quando dá a tela azul. Isso chama Information Overload. É quando a gente extrapola a nossa capacidade de processamento. A gente está tentando consumir muita informação e a gente não consegue. Nosso cérebro chegou no pico e isso nos deixa ansioso. E aí, nisso eu entro no nosso segundo ponto. Então, o nosso primeiro ponto é o caos, o nosso segundo é sobre overdose. Porque a gente chegou no pico de consumo. O que a gente faz? A gente chega no final do dia cansado e aí dorme. No dia seguinte, o que vocês fazem? Vocês voltam para consumir mais informação. A primeira coisa que vocês fazem quando acordam de manhã é pegar o smartphone de vocês do lado da cama e olhar quantas vezes foram marcar no Instagram, as mensagens no WhatsApp. E quando vocês consultam toda essa informação de novo, vocês ficam, já começam o dia desse jeito. E o que vai acontecer no meio do dia, ou até antes do meio do dia, como eu vou mostrar para vocês no gráfico que prova? Pum! Estoura de novo a capacidade de processamento de vocês. Acontece que o cérebro é um músculo. Até vou falar disso daqui a pouquinho. O que acontece é que a gente está nesse momento viciado. A gente está viciado, como tem vários vícios que a gente conhece, e a gente está viciado em consumir informação. Isso que a gente está passando é uma overdose de informação. A gente está consumindo tanta informação, tanta informação estoura, a gente cansa, se estressa, tem crises e volta a consumir informação. Isso é uma doença diagnosticada, gente. Isso se chama infoxication. Tem um psicologista nos Estados Unidos, chamado David Lewis, que está estudando exatamente isso que a gente está passando hoje, que é a gente estar intoxicado de tanta informação que a gente está consumindo. A gente está precisando de ir para uma clínica. Quase como uma clínica de reabilitação reabilitação do consumo compulsivo de informação, que é o que a gente está passando hoje. Esse diagnóstico que eu estou passando para vocês é uma coisa que a gente está estudando profundamente. E quando a gente está estudando isso, teve uma coisa que preocupou mais na descoberta. Legal. A gente está vivendo um caos de quantidade de dados, a gente está consumindo demais, mas aí entra um problema grande nisso. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, que explica um pouco a lógica do ruído e do sinal. Leiam, porque ele é um livro muito bacana. E eu queria falar aqui de um ruído ensurdecedor no meio desses dados todos que estão disponíveis. Acontece que esse livro conta que quando a gente tem muito ruído, a gente tem que limpar ele para poder chegar num sinal e depois ter uma informação. O problema é que o nosso consumo de informação no dia a dia, que tem uma parte útil, que são as coisas importantes, tem uma parte inútil também. Só que agora são tantas informações que o inútil está passando do útil. E a gente não está conseguindo mais se encontrar na informação que é relevante. Quando eu venho aqui para vocês e falo de uma carreira como cientista de dados, vocês me escutam agora, aí vocês vão sair daqui, pegar o smartphone e consumir uma outra informação. E essa informação que talvez fosse tão importante para vocês vai sumir na cabeça de vocês. Porque vocês vão começar a consumir informação, informação, a não ser que vocês conseguissem limpar isso. Então, esse ruído todo está mais difícil de enxergar os sinais. Está muito mais difícil a gente perceber isso. Se era difícil tomar a decisão sem ter informação, a gente tinha que ficar inventando um caminho. ter muita informação também dificulta a gente chegar nesse caminho, gente. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é o primeiro ponto. Ter muitos dados não significa nada. O que a gente precisa fazer é transformar os dados em informação, conectar com áreas de conhecimento, e com isso a gente começa a se diferenciar. Essa transformação é que gera valor. Reparem que muitos dados têm pouco valor. É ele transformado que começa a ter valor. É exatamente esse processo de transformação. Ah, Caprano, eu estou entendendo essa história, mas eu consigo largar esse vício. E aí eu vou falar para vocês sobre um conceito de sociedade condicionada. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, talvez alguns que estudaram psicologia ou alguma coisa do tipo já tenham ouvido falar, de um cara chamado Skinner. Esse cara, ele fez um estudo muito bacana que ele testava o seguinte, ou com pombas ou com ratos, que tem uma capacidade cerebral maior do que os outros animais, ele criou um negócio chamado a caixa de condicionamento operante de Skinner. Então, é a caixa de Skinner. Procurem isso depois, Skinner Box, vocês vão achar. Vocês estão vendo um sisteminha atrás dele e uma caixa. Como é que funciona a caixa? Eu trouxe o listrado para vocês. Eu ensino o ratinho algumas atividades. Ensino ele a apertar o botão para ganhar comida. Ensino ele que cada vez que a luz está acesa, tem comida. Senão, não tem. Então, o ratinho vai lá e quando ele aprende, ele aperta a trava e automaticamente ele é alimentado. Então, eu estou ensinando para ele um processo. Ele repete o processo e com isso ele consegue comer. Aí, eu poderia ensinar de diversas formas. Eu poderia ensinar ele reforçando que isso é legal ou até com uma grade de choque para fazer ele não apertar o botão. Se vocês procurarem no Skinner Box, vocês vão ver os testes com choque. Gente, só estou trazendo isso para vocês entenderem. Legal. Então, ele aprendeu que quando ele aperta, ele ganha comida. Só que eu quero levar isso para o nosso mundo. Consumo de informação, o que isso tem a ver. O que tem de diferente? Essa caixa mudou. Vocês querem ver o que está acontecendo hoje? A gente está dentro dessa caixa. Esse sujeito está dentro da internet com uma representação visual. E eu vou mostrar como é que funciona essa caixa hoje. Então, reparem na minha animação lá. Uma internet, um Facebook lá da vida ou qualquer ferramenta social. Quando eu dou um like, o que acontece? O meu comportamento condicionado fica mais feliz com isso. Então, eu vou sendo condicionado a dar mais likes, curtir mais as coisas. Cada vez que isso acontece, esses dados vão ficando guardados. Então, a gente está deixando pegadas e registros nossos dentro de uma internet geral. Mas o que se faz com isso? Isso que eu estou mostrando para vocês é uma tela que foi usada durante as eleições, que usou todos os dados de Facebook para fazer uma comunicação mais correta, mais efetiva. Aqui dentro, o que vocês estão vendo, é uma ferramenta usada na época pela Cambridge Analytica, que, de alguma forma, usou dados de pessoas ilegalmente, não vou entrar na discussão ética nesse momento, mas usou dados para isso. E, cada vez que ele coletou um dado, ele aprendeu como conversar com a gente. Como é que funciona isso? Entenda o seguinte, todas as pegadas que a gente deixou são transformadas em traços psicológicos nossos. Se ele gosta mais desse tipo de... Se ele gosta mais de dar mais like num cachorro branco, significa que ele gosta mais de cachorro branco. Se ele usa mais coraçõezinhos, se ele usa... Então, eu vou condicionando e aprendendo mais sobre as pessoas. Isso tem uma... Essa metodologia tem um nome, chama Ocean, trouxe mais como referência. Ela mostra que o que importa é comportamento e não estilo demográfico. Então, se pessoas que gostam mais de cachorro branco têm comportamento parecido com pessoas que gostam mais de cachorro branco. Não porque é negro, branco, mulher, homem, ou seja o que for. É baseado em comportamento. Até a ponto de mapear a pessoa para dizer se ela é mais ativa, menos ativa, gosta mais de tal tipo de coisa ou outras coisas. E, assim, a gente é clusterizado. Esses grupos somos nós. E, assim, as mensagens são enviadas por grupo. Então, a gente é impactado baseado no nosso comportamento que a gente deixa como operante. Qual o problema disso? O problema disso é esse gráfico aqui, tá? Durante as eleições americanas do ano retrasado, o que aconteceu foi o seguinte. A gente foi impactado por mais notícias falsas, ou melhor, as pessoas leram mais notícias falsas do que notícias verdadeiras durante as eleições, durante o período eleitoral. Isso mostra que a gente clicou em notícias mais falsas. Essas notícias falsas continham várias mensagens e apoiam um determinado candidato. E a gente foi induzido a um determinado voto baseado nisso. Isso tem um motivo, tem uma relação com a privacidade, obviamente. Sobre privacidade, eu não vou me prender muito, porque está muito à tona isso. Acho que se a gente tiver alguma pergunta no final, a gente abre isso. Mas, assim, todo mundo está vendo o que está acontecendo, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Mas o importante disso é o seguinte, sim, a gente está deixando dados e a gente não sabe o que está sendo feito com esses dados. A gente não sabe o que está acontecendo por trás disso. O pior disso é o seguinte, a gente está deixando esses dados aqui desse jeito. Vocês querem ver como isso vai virar? Vou mostrar para vocês agora um videozinho que mostra como já está virando na China nesse exato momento. E aí Amém. Amém. Então, só reforçando, existe um score, um indicador, para liberar crédito para essas pessoas. E a liberação de crédito está atrelada a crédito social do monitoramento do que essas pessoas estão fazendo, tá? De novo, eu não quero entrar muito na discussão ética, porque senão a gente nunca consegue fazer a discussão técnica, e eu sou um técnico, então eu vou levar para uma discussão mais técnica. Qual a probabilidade ou possibilidade disso acontecer no Brasil? Está acontecendo nesse momento. Ah, mas, como assim, empresas no Brasil que liberam crédito estão coletando dados sociais de comportamento dentro da internet para nos classificar, tá? Isso é errado? Depende. Se os dados são públicos, se eu publiquei os dados, se eu dei um acordo na ferramenta, eu liberei esses dados para a ferramenta. Então, assim, por isso que eu não quero entrar na discussão ética, porque ela é muito ampla, né? Ah, mas é legal, mas não é correto. É possível que não seja correto. Mas, como não existe uma lei e precisa existir, a gente está discutindo muito isso hoje. Mas, na prática, o que importa disso é nossos registros, nossos rastros estão gerando nosso próximo credit score, nosso crédito de compra numa loja que a gente pode fazer compra. Nosso crédito é comprar a nossa casa. Mas, peraí, como é que eu corrijo isso, ou tudo isso é muito maluco, mas quem controla isso? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo decisório de quando a gente usa dados nesse processo, tá? Eu vou chamar isso de decisões sintéticas. Como é que a gente toma a decisão? Todos nós aqui, tá? Todos vocês aqui dentro, quando tomam uma determinada decisão, tem três formas de decisão que a gente toma. Isso aqui não é um indivíduo ou outro indivíduo. A gente tem esses três jeitos de tomar, todos nós, esses três jeitos de tomar a decisão. Primeiro jeito, vou pegar como exemplo, para simplificar a explicação disso, vocês escolhendo a roupa de manhã, tá? Quando a gente vai sair de casa, vocês têm formas de escolher a roupa que vocês vão usar no dia. Uma delas é a aleatoriedade, como a gente chama, tá? Vocês chegam na frente do guarda-roupa de vocês e vocês abrem o guarda-roupa e ficam tentando encontrar a roupa que faz sentido para aquele dia. É assim que vocês funcionam. Um dia vocês estão mais assim, uma pessoa é mais assim, outra é menos, mas algumas pessoas funcionam desse jeito. Tem um outro jeito do nosso cérebro fazer a escolha, que é o seguinte, hoje eu sei que eu vou para campus durante o dia. Então, eu já tenho uma roupa pré-estabelecida que é legal de eu usar na campus. Então, o que eu faço? Meu cérebro já tenta encontrar um caminho para fazer aquela escolha, mas esse caminho é mais lento. A linha está andando devagar, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Para ele tentar juntar os pontos, ele fica tentando se organizar antes de acontecer. E o terceiro jeito é o jeito sistêmico. É quando vocês, na noite, no dia anterior, já organizaram aquela roupa que vocês vão botar no dia seguinte. Então, vocês, é uma decisão sistêmica. Separa os pontos importantes e, a partir disso, toma a decisão. De novo, todos vocês usam o cérebro. Às vezes mais de um jeito, às vezes mais do outro. Legal. Só que o cérebro é um músculo. E, num determinado dia, ele começa a fadigar. Ele cansa de tomar a decisão. Vocês tomaram essa decisão de manhã, depois vocês tomaram a decisão do que vocês iam tomar no café da manhã. Aí vocês tiveram que decidir como vocês iam se deslocar para o trabalho ou para a escola. E cada decisão que vocês vão tomando, todos os dias, vai deixando o cérebro de vocês mais cansados. Para provar isso para vocês, vou mostrar esse estudo aqui. Isso aqui é um estudo em cima de juízes tomando decisões sobre acusados, de diversos tipos de crime nos Estados Unidos. Então, assim, o 60% para cima é quando o acusado teve uma decisão favorável para ele e o para baixo é quando a decisão não foi favorável para ele. Isso é um dia de trabalho desses juízes. Então, reparem como é que ele começa durante o dia. Pela manhã, primeira hora, quando ele chega lá, decisões favoráveis até um determinado momento. Depois, cai decisões bem menos favoráveis e ele começa a crescer de novo. Aí, decisões favoráveis e assim por diante. E lá termina o dia dele. O que vocês acham que faz subir a curva? Descanso. O que mais? Comida. A gente precisa de recompensa. Quando a gente faz um lanche, a gente começa a tomar decisões diferentes do que a gente tomava. A gente está descansado. Quando a gente almoça, a gente volta a tomar decisões positivas, nesse caso, por causa do acusado, mas não importa. Aqui a gente está avaliando decisões em diferentes âmbitos. Até que isso vá caindo. Isso significa que se vocês forem acusados um dia nos Estados Unidos, é melhor vocês irem cedo da manhã lá, porque a chance de vocês serem punidos é menor durante a manhã. Só que isso acontece com todos nós a todo momento, gente. Isso está acontecendo agora com vocês. E quando vocês foram no médico, ontem, anteontem, no mês passado, ele também cansa. E o sistema dele é exatamente igual ao desses juízes. Ele vai cansando, até que ele tem uma recompensa. Então, gente, vai no médico cedo de manhã, tá? Brincadeiras à parte, tá, gente? Esse ponto que a gente está, do estresse do processo de decisão, baseado nesse monte de informação que a gente recebe, só tem uma saída. E que bom que vocês estão aqui dentro da campus, porque a única saída para isso é ciência. E aí a gente pode pensar ciência como tecnologia, mas no nosso caso aqui a gente vai explorar a ciência para o lado de dados. A ciência de dados, ela faz o seguinte, ela pega todo aquele Big Data que eu falei antes para vocês, aqui está o nosso processo decisório, e ali tem uma linha de dúvida. Então, toda decisão que a gente toma sempre tem um espaço entre o que a gente tem de dúvida e a base, né? Então, ali a linha está mostrando nossas decisões, até que a gente toma uma decisão que passa a linha de dúvida. Quando o Big Data foi estruturado, ele criou uma base para a gente tomar a decisão. Mas estão vendo que tem uma distância ainda muito grande, né? O que que completa essa distância? O que completa essa distância é o seguinte, a gente precisa começar a transformar esse Big Data em Small Data. A gente precisa diminuir a quantidade de dados que a gente consome. Para isso tem modelos estatísticos, analíticos, e isso é um pedaço da ciência. Matemática, estatística, ajuda a construir esses modelos de análise. E ela complementa o processo decisório. Quanto mais informação estruturada a gente tiver, e a ciência como camada de tomada de decisão, menor vai ser nossa dúvida na hora de uma tomada de decisão. Isso significa tomar a decisão estruturada, baseada em ciência. Do que que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, quando a gente constrói um algoritmo, o algoritmo é construído baseado numa base de dados, mais regras humanas científicas, que melhoram a nossa decisão e diminuem o número de informação que a gente recebe. Imaginem vocês hoje chegando em casa e pedindo uma pizza. Aí vocês entram no Google e fazem uma busca. Quero comprar uma pizza. O que que vai acontecer se o Google não tiver um filtro, um algoritmo filtrando as coisas para vocês? Vai vir todas as pizzarias do mundo no smartphone de vocês. E vocês só queriam pedir uma pizza. Então o que que ele faz? Ele reduz a quantidade de informação que vocês recebem. Imaginem vocês, alguém que tem aqui, que está sentado aqui, que tem mais de mil amigos no Facebook. Ou no Instagram, ou seja o que for. Imaginem vocês. Imaginem como é que é a timeline de vocês se não tiver um filtro. A velocidade que isso vai acontecer. Vocês não vão conseguir ler. Então os filtros reduzem a quantidade de informação que a gente recebe. A gente tem que controlar esses filtros. Isso é uma outra discussão, mas a gente precisa controlar isso. Mas sem o filtro não seria útil o que a gente consome de informação. Então a partir da ciência eu começo a receber menos informação porque eu uso algoritmos e inteligência artificial e que com isso eu posso tomar decisões melhores. Ou seja, algoritmos e inteligência artificial são cérebros sintéticos. Eles são artificiais para operar uma coisa que a gente determina como regra. É isso que fazem os algoritmos e a inteligência artificial. A evolução disso é que a gente tem que ficar um pouco de olho. Pelo seguinte. Reparem que quem está tomando a decisão até hoje aqui vocês estão vendo os relatórios, as análises, monitoramento de informação em tempo real, a gente construindo algoritmos e tudo isso aqui em amarelo é a base de conhecimento que a gente está deixando dentro das máquinas. Quando a gente determina a inteligência artificial a gente está ensinando uma máquina a fazer uma execução. No momento que essa máquina faz essa execução quem tomou a decisão? A máquina. Então, o passo amarelo que vocês estão vendo, o que vocês estão vendo de amarelo são máquinas tomando decisões. Até o ponto lá em cima que tem uma palavra chamada, uma frase dizendo inteligência aumentada, que são quando máquinas não precisam mais perguntar coisas para humanos. Não sei se vocês viram, no outro ano anterior, Facebook teve duas máquinas que ficaram conversando entre elas uma linguagem que só as máquinas conheciam. Eles falaram uma linguagem que o humano não conseguia traduzir. O que eles fizeram? Desligaram a porra da máquina. Se eu não consigo entender o que essas máquinas estão falando, eu não me sinto seguro. Desliga esse negócio. Foi o que o Facebook fez. Desligou essas duas máquinas que estavam conversando uma linguagem própria delas. Mas o que eu quero trazer de risco dentro disso que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. Olha onde está o humano nessa história. Cada vez menos tomando decisões. Isso é ruim? Não, não é ruim porque a gente tem muita informação. Mas vocês querem ser os humanos que tomam as decisões ou os que estão aqui no meio do que está acontecendo no meio das máquinas? Vocês têm que se diferenciar. E o caminho é ciência, gente. Ah, é duro, tem que estudar para caralho. Tem que estudar. Mas não tem outro caminho, gente. Porque senão vocês vão fazer o que acontece hoje no Facebook, o que acontece hoje no Twitter, no Instagram ou no Google. Vocês recebem a informação que alguém paramatrizou para vocês receberem. É assim que é a vida de vocês hoje. Vocês recebem das pizzarias mais perto da casa de vocês porque alguém disse que vocês deveriam ver isso. Enquanto vocês podiam dizer assim não, eu quero ver a pizzaria de Nova York. Então, vocês têm que aprender esse pedaço da ciência para fazer isso. Isso tem a ver com cultura. E aí a gente entra num ponto bem importante que é o sete aqui, que é a cultura analítica. E a gente já cai direto numa dificuldade, porque é o seguinte, cultura analítica exige mentalidade, uma visão mais... uma mentalidade analítica, entender para que isso é aplicado e uma habilidade para poder fazer análise. O problema é que a nossa capacidade analítica foi muito pouco desenvolvida, principalmente no Brasil, no nosso ensino fundamental. Diferentemente de Japão, por exemplo, Estados Unidos um pouco menos que Japão, mas também bem desenvolvida. Aqui a gente teve uma matemática, uma estatística base horrível. Nosso professor odiava dar aula de matemática. E isso gerou a gente odiando matemática, sendo que hoje, se a gente não estiver olhando para esse pedaço da matemática, nossas decisões podem estar sendo moldadas, ou como eu usei o termo antes, elas podem estar sendo organizadas para que a gente não faça isso. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, a gente pode negar os dados, essa mentalidade analítica, e dizer, não, legal, Capra, isso é bacana, mas eu não vou usar dados no meu dia a dia. Então, a gente está negando. Mas a gente pode começar a ficar curioso. Peraí, dados? Legal. Até que a gente comece a fazer testes, se sinta seguro usando dados, e se torne data-driven. Isso é adquirir cultura analítica. É isso que a gente faz dentro dos projetos que a gente trabalha. A gente bota todo mundo dentro dos mesmos espaços, as pessoas a co-construírem as coisas, até que isso faça eles elevarem a margem deles de conhecimento. Eles estão sendo empoderados com mais abertura e conhecimento sobre dados. E aí isso vira projeto. Projeto que eu quero dizer é o seguinte, eles consomem informação de outro jeito hoje. Então, lá dentro da Rede Globo, dashboards para tomadas de decisão. Esses dashboards ajudam eles a tomar decisões do dia a dia. Se vocês entrarem lá, também dentro da Rede Globo, tomadas de decisão sobre vendas dentro de informação organizada. A informação foi classificada, organizada e está visual. Ajudando eles a tomar decisão de vendas nesse momento. Com algoritmos rodando, prevendo até se a venda vai funcionar ou não vai funcionar. É um jeito de organizar a informação. Isso aqui é um cliente com uma sala de tomadas de decisão. Foi organizado um espaço com dashboards, com design thinking, com o espaço todo para ele ter mais acesso à tomada de decisão. O mais legal disso é que, quando isso vira uma cultura da empresa, nesse caso aqui, o próprio cliente está organizando tudo isso e ele mesmo está fazendo um processo decisório dentro do negócio dele. São três pilares para a gente adquirir cultura analítica ou para a gente desenvolver cultura analítica dentro de um negócio. Pessoas com habilidade e qualificação para fazer isso. Um processo que prevaleça e consiga usar a informação dentro desse policy. Ou seja, um jeito seguro e legal disso acontecer. Posso usar dados de comportamento desse jeito, sim. Então, regras que sejam claras para isso. E, obviamente, tecnologia. Esse termo é bem conhecido nos Estados Unidos. O P3T é como isso funciona. E aí eu entro em um ponto bem fundamental dessa conversa para vocês aqui. Eu queria que vocês, nesse ponto oito, porque muitos de vocês me perguntam ou perguntam para a gente, ou entram lá e lêem o conteúdo, como é que eu me torno cientista de dados? E aí eu queria deixar claro que não é, talvez o conceito cientista de dados, ele veio tão abrangente que dificultou a gente se tornar um cientista de dados. Se vocês forem procurar ciência de dados, vai complicar bastante a vida de vocês, porque vai abrir um monte de coisa não tão clara. Então, eu trouxe para vocês aqui em três slides para explicar isso de uma forma um pouco mais simples. Primeiro, a gente tem que estar ciente, que é tudo muito novo. A gente está falando da primeira geração de cientistas de dados. Nunca antes a gente teve essa profissão. É uma profissão nova. Então, se a gente faz parte da primeira geração, ela está sendo moldada. E isso é bom. Então, vocês vão ver isso, quem acessar o site lá vai ver, tem um texto até contando isso. Nos Estados Unidos, isso aqui é uma ferramenta que acompanha os empregos mais desejados dos Estados Unidos. A profissão de cientista de dados é a primeira delas. Um dos motivos é o salário. E o segundo motivo é a questão de satisfação atralada a isso. As pessoas querem trabalhar com esse negócio. Então, ela não é uma profissão nacional. Ela é uma profissão global. Tem outras profissões bem bacanas aqui também. Mas eu vou me concentrar dentro da nossa conversa aqui, obviamente. Qual o problema? Se vocês sentarem na frente de qualquer pessoa hoje... Eu quero ser um cientista de dados. Ou ele vai te puxar para o lado da ciência, matemática, estatística, tecnologia. Ou ele vai puxar para o lado do negócio. Preciso fazer análises complexas, não sei o quê. Ele vai te puxar para esses dois lados. Para um lado, ele vai querer mais inovação, como invenção, desenvolvimento de produto. Ou ele vai te puxar para o outro lado, que é de performance. Então, isso é uma gangorra. Quando ele te puxa muito para um lado, pode ver que a gangorra aqui está diminuindo a inovação e aumentando o foco no negócio. O ideal é que ficasse numa linha reta. Só que um indivíduo numa linha reta é muito difícil. Por quê? Se ele é um matemático, a capacidade dele de desenvolvimento de negócio é menor. Se ele é um cara que conhece muito negócio, a capacidade dele de criar uma fórmula estatística é menor. Ou de desenvolver um código de software. Então, a gente tem que tentar equilibrar. E aí entram três pontos. Primeiro é a questão de equilibrar a questão do foco na técnica. Segundo é a amplitude funcional. Não tentem ser tudo. Até o meu próximo slide vai falar disso. E o terceiro é que esses cientistas de dados estão surgindo agora por tentar fazer tudo, estão tendo a produtividade dele questionável. Então, tentem escolher um dos três blocos, que é o meu próximo slide. Tentem focar. Ou ser um cientista de dados mais focado em negócio. Ou um cientista de dados mais focado na ciência. Estou falando de matemática e estatística mais propriamente. Física. Ou então um cientista de dados mais tecnológico. De código, banco de dados. Qualquer um desses três pilares são legais de vocês estarem. Mais legal ainda é se vocês conseguirem ficar no meio dos três pilares. Se vocês são um programador foda. E vocês têm uma capacidade... Ou vamos lá, vocês são um matemático foda. E vocês têm uma capacidade de fazer perguntas de negócio. Vocês vão conseguir solucionar problemas de negócio através da ciência. Então, tentem se posicionar mais no meio. Se for o caso de negócio e tecnologia, se vocês são programadores e conhecem um pouco de negócio, vocês vão conseguir automatizar, otimizar processos de consumo de informação. E se vocês são entre ciência e tecnologia, matemática, estatística e tecnologia, vocês vão conseguir usar a tecnologia para acelerar as aplicações científicas. Então, os três lugares são legais para ficar. Ou bem na ponta, ou no meio. O que vocês não devem fazer é parar no meio. Se vocês pararem no meio, vocês vão cair num problema que é o seguinte. Eu sou um cientista de dados completo. Legal. Ah, então estou um cientista de dados unicórnio. Bacana. Vocês já viram algum unicórnio, gente? Unicórnios? Se vocês virem um unicórnio, por favor, fotografe, gente. Porque unicórnios não existem. Então, não tentem ser uma coisa completa demais que não existe. Tentem escolher um caminho mais específico para vocês ficarem. E uma coisa bem legal aqui, indo para o nosso final aqui, é que os dados contarem histórias. Isso que eu vou mostrar para vocês, esse gráfico aqui, vai mostrar os hábitos. A leitura está péssima no gráfico, mas eu vou contar para vocês o que está acontecendo aqui. São dez e meia da manhã, e vocês estão vendo o comportamento das pessoas. No meio do gráfico, são pessoas em deslocamento. E nas pontas, elas estão fazendo atividades específicas. Então, aqui embaixo, as pessoas estão trabalhando. Estão trabalhando em casa em azul, trabalhando em rosa. Vocês estão vendo ela em atividades de lazer aqui. Aqui em amarelo, dormindo. E aqui, se alimentando. Em verdinho, comendo. Eu vou destacar essas três. Reparem agora, vou ligar lá o cronômetro. Dez e meia da manhã, a população se deslocando para atividades diferentes. Ela está em uma velocidade média. Então, vocês estão vendo. Dez e meia da manhã, tem pessoas indo trabalhar, pessoas em lazer. Ainda tem umas pessoas dormindo lá, onze da manhã. Estão vendo? E aí, eu vou chegar a meio dia, eu vou acelerar esse cronômetro. E aí, vocês vão ver como esse gráfico vai se movimentar. Olhem os hábitos das pessoas em uma velocidade maior a partir daqui. Estão vendo uma galera trabalhando. Lembrem que são hábitos dos Estados Unidos. Então, estão vendo que uma da tarde já tem poucas pessoas almoçando, por exemplo, lá em verdinho. E aí, vocês vão vendo que mais para o final do dia, são três da tarde. Ainda tem os caras dormindo lá. E aí, vocês vão vendo que as pessoas vão se deslocando de uma coisa para a outra. Vai começar quatro horas, cinco horas, nos Estados Unidos as pessoas vão comer no final do dia. Elas vão se alimentar. Então, está vendo que vai aumentar o verdinho. Elas estão saindo do lazer ou do trabalho e se deslocando para lá. Mas, para o final, seis horas da tarde, elas estão, muitas pessoas no lazer, estão vendo? Olha, todo mundo indo lá, dar um pouco de lazer. E aí, depois, mais chegando a noite, elas vão começar a ir para o amarelinho lá, dormindo. Então, elas vão se deslocar para dormir. Estão vendo? Agora está todo mundo indo dormir lá nos Estados Unidos. Nove e meia da noite, uma galera dormindo já. E agora, debandaram. Vamos dormir aí, galera. O que vocês estão vendo aqui, é uma forma visual de consumir dados. E vocês não precisam ser analistas de dados para entenderem isso. Vocês estão conseguindo fazer a própria leitura e a interpretação de vocês disso. Estão vendo? Duas da manhã, quase todo mundo dormindo, uma galera no lazer ali. Algumas pessoas dizem que dentro de lazer está o sexo, por isso que sempre tem gente lá. Bom, o que eu estou mostrando para vocês agora? Estou mostrando o seguinte, a informação visual, quando eu tenho ela, ela me ajuda a consumir informação. Fica mais fácil, fica sexy. Então, um dos papéis do cientista é transformar isso em uma coisa mais amigável. Essas telas aqui que eu estou mostrando agora, eu estou monitorando a América Latina. Dentro de um laboratório, no Brasil, eu estou monitorando a América Latina nessas telas. Eu não preciso sair lá de dentro. Coletando, organizando e visualizando uma informação para tomar decisão sobre toda a América Latina. Eu fico muito feliz de mostrar isso aqui dentro da campus, porque isso foi construído dentro da campus. Foi um trabalho que a gente fez de saber como é que era a satisfação das pessoas que iam na campus. Em cima as perguntas, embaixo as respostas. Só que ao invés de a gente usar uma forma tradicional de mandar e-mail para as pessoas responderem e ninguém responde, o que a gente fez? Aqui tem homens, meninos e meninas, e aqui vocês têm as respostas possíveis. Cada um pegava uma linha e puxava. E aí, no final, a gente tem uma visualização de comportamento do que as pessoas gostam e não gostam na Campus Party. Então, reparem como se pode consumir e gerar dados de uma forma diferente. A gente transformou isso recentemente em uma exposição de arte. A gente levou dados para dentro de espaços de consumo, como arte. Isto aqui, que vocês estão vendo, não dá para ver bem por causa da nossa visualização, mas está lá no site, depois vocês acessam. É uma visualização sobre Star Wars. O lado negro da força versus o lado claro da força. Então, o que a gente tem aqui é uma visualização de forma artística. Então, vocês estão vendo aqui a arte, os dados de uma forma amigável. E as pessoas têm mais facilidade de consumir esse tipo de arte. Então, reparem como é bonito ver dados sobre uma determinada história. Esses dados estão contando histórias. Esse evento, essa exposição de arte, a gente chama de Data Lovers. E o mais legal é o seguinte, quando a gente sai da história de, ah, mas para quem que isso funciona? Reparem quem está participando da atividade aqui, gente. Uma família, crianças. Então, você dá acesso à informação, dá acesso a dados e leva isso para todo mundo. E o último item, e aí já indo para os nossos finais aqui, eu queria chamar, já em Natal, a gente colocou o Data for Good como um projeto dentro da campus, como o Tonico comentou aqui antes da gente falar. Isso é muito legal pelo seguinte, junto comigo aqui está hoje o Luciano Firpo, que é um dos nossos cientistas lá, ele está acompanhando lá, depois batam um papo com ele lá dentro do espaço dos hackathons. Chega aí, Firpo. O que é isso, tá, gente? A gente trouxe para dentro da campus um espaço de analisar e usar dados para fazer descobertas importantes em bases de saúde. Então, o Firpo vem aqui, ele veio no primeiro dia aqui em Salvador, foi na quinta, né, Firpo? Quinta-feira. Ele veio para cá e ensinou como usar a metodologia. Uma galera participou disso, essa foto é lá de Natal, tá, a gente rodou a mesma aqui em Salvador. Então, ele ensinou essa metodologia. E daqui saíram vários produtos de análise bacana. Então, é uma forma de fazer com que as pessoas possam analisar dados e eles tiveram, eles terminam amanhã, apresentam para a banca amanhã e tiveram dois dias para fazer isso. Saem coisas muito legais. Então, eu queria que, até vou passar o microfone um minutinho para o Firpo aqui para ele contar para vocês como que funciona isso, para vocês se inscreverem, participarem, mas mais do que isso, para vocês entenderem a lógica do que está acontecendo. Então, Firpo, conta para a galera como é que é o processo, conta rapidinho só para a gente entender como funciona, se inscreve, a gente ensina o que, tem que entregar um produto no final, conta um pouquinho. Boa noite, gente, obrigado. Esse Hackathon, ele aconteceu, o principal objetivo dele, a gente abre a nossa metodologia, explica como a gente analisa as informações, analisa dados, e o objetivo dele é mobilizar a comunidade cientista de dados, no caso vocês, quem se inscreveu no Hackathon, que eles possam gerar a partir de dados, gerar informações qualificadas e fazer as descobertas, mostrar as descobertas para a população, para a sociedade. Tem um pessoal que está participando com a gente, como é que funciona? Se inscreve no Hackathon, a gente abre a nossa metodologia, como o nosso foco aqui é falar sobre saúde, a gente deu algumas sugestões de base de dados, e as pessoas podem fazer qualquer tipo de análise. E o produto final é a descoberta que elas fizeram em relação a esses dados. A gente não está levando em consideração ferramenta, a tecnologia que foi utilizada. Se quiser fazer a análise em Excel, não tem problema nenhum. A grande jogada aqui é fazer a descoberta e poder compartilhar isso com a sociedade. Esses meninos que subiram agora aqui, eles estão participando aqui em Salvador. E aí eu só queria que vocês contassem, não vão ficar cantando música, é rapidinho, galera. Eu só queria que vocês contassem que base de dados vocês usaram e o que vocês descobriram no primeiro momento. Não sei quem quer falar, quem é o menos tímido. Então, eles estão trabalhando nesse momento, tá, gente? Então, só para vocês entenderem como funciona, a gente abriu a metodologia, como o Filipe acabou de comentar, e eles estão produzindo aqui. Boa noite. A gente utilizou bastante a base do Ministério da Saúde, de dados públicos. Tivemos bastante dificuldade em achar dados atualizados. e a maioria das coisas que nós fizemos foi interpretar esses dados anteriores e fazer uma comparação para trazê-los mais na atualidade. Pode falar. E o que vocês descobriram? A gente... A ideia inicial... Está descobrindo, né? Desculpa. A ideia inicial da gente era primeiro focar em uma coisa que é muito presente hoje na nossa sociedade, que é dengue, chikungunha, febre amarela e zika. E depois a gente chegou a um denominador que era o arbovírus, que, no caso, é o transmissor do Aedes aegypti, que transmite a doença. No caso, a zika, a chikungunha e a dengue. E vocês conseguiram descobrir os fatores que potencializam isso acontecer, né? Isso. A gente traçou três aspectos, né? Pluviosidade, no caso, chuvas. O segundo, que é o clima. E o terceiro, que agora me fugiu, urbanização. Que, no caso, é as pessoas que deixam dejetos e aí as larvas vão crescendo e etc. Eu vou deixar eles aqui. Obrigado, menina. Valeu. Palmas para o organizado aí, né, gente? E aí eu convido vocês para amanhã assistirem a banca, porque eles e mais onze grupos vão apresentar isso, tá, gente? As descobertas que eles fizeram. O que eles fizeram é muito legal, tá? Porque eles conseguem prever, inclusive, quando que vai ter o próximo surto baseado nesses dados que eles estão falando. e eles começaram isso ontem, gente. Então, a gente passa o método, então é legal que isso se torne uma coisa real. Gente, meu tempo aqui acabou, tá? Eu agradeço todo mundo que está aqui com a gente, tá? Não abro para perguntas, né? Eu abro para uma pergunta, se alguém tiver uma pergunta. Ninguém foge ainda para a gente fazer uma selfie. Ficou linda ano passado aqui uma selfie. A gente tira, vocês levantam, né? Tem uma pergunta ali, ó. Gente, só para, enquanto ele está pegando o microfone lá. Todas as informações, pesquisas sobre cientistas de dados, vocês encontram nesse link aqui, tá? Tem bastante conteúdo. Então, entrem lá, vai ser legal, tá, gente? Porque vocês vão ter muita informação lá dentro, tá? Se quem quiser se conectar com a gente, também é um caminho legal, tá? Fala aí. Boa noite, Capra. Tudo bem? Boa noite. Eu trabalho no Instituto Nosso e Léus, que é o Instituto de Cidadania, e a gente coleta dados sobre a produção dos vereadores. Estou aqui, ó. Eu estou te vendo, eu só estou procurando um fotógrafo. Então, fala aí. A gente coleta dados da Câmara de Vereadores para analisar a performance dos vereadores lá de Léus. Isso é tudo feito manualmente, mas a gente gera dados, e atualmente a gente usa o tablo público para gerar visualizações desses dados. Legal. Só que ele tem várias limitações, né? Todas têm. Todas, é. Uma das limitações é que para conseguir interagir com os dados, não tem um formato responsivo. E 70% das pessoas que acessam os dados estão acessando o celular. Dos nossos dados. Então, eu queria saber se você tem alguma outra ferramenta para indicar que seja responsiva para visualização de dados. Eu acho que a pergunta é legal no seguinte sentido, tá, gente? Primeiro que tem um milhão de ferramentas disponíveis hoje, obviamente, né? Ele sabe disso, mas ele está plantando justamente para provocar a resposta para todo mundo para poder fazer isso, tá? Lá dentro do site vocês vão achar muitas dessas ferramentas. Mas o primeiro ponto, tá? Importante é que o problema não é a ferramenta. É a análise disso, tá? Então, eu te responderia usa a planilha Excel, cara. Porque a planilha Excel gera uma puta visualização e vai resolver o teu problema de visualização da informação, tá? Entendam? E é uma ferramenta que a gente usa praticamente para tudo no nosso laboratório. Antes de virar uma ferramenta de visualização, a gente testa a visualização na planilha Excel. Como é que a gente vai direto para uma visualização mais aprimorada antes de testar o básico, tá? Então, a gente sempre começa com uma visualização básica. Então, não se prendam na ferramenta. Se prendam no objetivo de vocês, tá? E tem mais uma pergunta? Você falou em relação que a pessoa vai diminuindo, né? A capacidade de energia dela, né? Isso, vai cansando, né? Assim, aí esses dados são dos Estados Unidos e tá assim. Não, esses dados são do Brasil, o cansaço é do Brasil. A pesquisa era americana, sim. Talvez seja por isso que os Estados Unidos estejam tendo um problema com obesidade e também... A droga também não entra nesse caso, por exemplo. A pessoa tá ali, aí há um consumo de droga e pra ela ter energia... Eu tô falando de drogas lícitas e lícitas. Tem esse estudo também? Não, nós não temos esse estudo, tá? O que acontece um pouco é isso, tá? Se descobriu algumas drogas que potencializam o funcionamento do cérebro, que não é uma verdade. Na verdade, ela dá uma turbinada como um energético funciona aproximadamente, só que com uma grave maior pra saúde, né? Não é comprovado que essas substâncias deixam a gente com maior capacidade de tomada de decisão, tá? Isso não existe nenhuma comprovação disso. Então, ainda é uma modinha prejudicial pra saúde, tá? Então, é isso que... Nesse momento. Gente, eu não posso abrir mais pra perguntas porque já me cortaram aqui. Vamos fazer uma big selfie daquela, tem os fotógrafos aqui. Aí, boa. É sempre... As fotos ficam sempre demais, né? Como é que... Como é que funciona a tal da big selfie, gente? Vocês levantam atrás de mim, eu vou pegar o telefone e fazer uma selfie aqui e eles vão documentar essa selfie da gente, tá? Pra fazer isso mais animado, eu vou fazer o O do Tonico aqui, né? Porque daí a gente dá uma... Mas, por favor, levanta aí, gente. Vamos aí, vamos fazer junto. Deixa eu pegar aqui. Vou até fazer em forma de vídeo aqui. Mas eu não posso fazer o O. Não, segura, pode achar. Obrigado. Vamos lá, gente? Então, ó, só pra mostrar, tá todo mundo aqui. Aí eu vou fazer o O. Diga aí. Pronto, já tem a luz. Então, vou fazer de lá pra cá. Se levantar a mão, fica mais legal ainda. Vou começar daí o O lá e aí vamos indo, tá? Posso ir? Vou voltar o O. Gente, obrigado. Obrigada.